Fala rapaziada do YouTube! Galera, vou fazer um mix de uns vídeos aí agora, vou postar para vocês de um sonho que virou realidade na construção do canil. Quando começou, como começou, o que eu fiz para... Espera aí, o que eu fiz, vou nem dizer para dar certo, o que eu fiz para poder estar caminhando até hoje. Eu acho que quando dá certo, quando você começa a ver suas produções, eu estou caminhando para isso. Então, galera, serve aí de motivação para vocês que tenham um sonho em ter um canil, em ter seus pães, em cuidar. Como serve motivação, mas um alerta também. Não é só almejar as suas produções, e sim ter amor aos animais. E, principalmente, se você está iniciando uma criação por dinheiro, você já tem 80% de dar errado. Você tem que visar o bem-estar dos cães, no local onde os cães ficam. Não ter, como é que se diz, muitos cães em um local pequeno. Sobrecarregaria o local com muitos cães. Tenta fazer uma seleção legal. Tenta dar uma vida digna para os cães. primeiros cães, depois de você. Até porque o dinheiro que entra é deles. Então, nada mais justo do que voltar para eles. Então, galera, se você pensa dessa forma, tem muitas chances de dar certo. E outra, tem uma pessoa do teu lado aí que vai te auxiliar, te ajudar nesse teu sonho. Então, se você acredita, se você pensa dessa forma que eu penso, segue em frente. Já deu certo. Mas, lembrando, galera, primeiro o bem-estar dos cães. Depois o nosso auto-lazer. Que sobrar, se tiver uma sobra de dois reais, três reais, aí sim é para a gente. Isso é um exemplo, tá, galera? Estou sendo hipócrita de falar que não tiro dinheiro de cães. É, mas aí eu tiro dinheiro mais aqui, ó. Nas minhas bairras. O local onde não tem muito espaço. Não tem. Mas, pelo menos, a gente tem uma vida digna. Eles ficam soltos. O tempo todo, ó. O tempo todo solto. Ó, tem um aqui no meu pé. É o tempo todo solto. E o Spug lá embaixo é a mesma coisa. Tem outro canil lá embaixo, a gente fica um solto o tempo todo. Para. Então, tem que ter esse bem-estar para o Dodge. Beleza? Eu vou deixar um vídeozinho aí de como começou o meu canil. Como era. E para quem já está inscrito no meu canal aí, vai saber já como é que está agora, né? Aí um pouquinho aí, ó. Só fazer a regraciação dele antes de dormir. Ó, estão aqui. E hoje, o sonho virou realidade, galera. Beleza? Tamo junto. Canil Braubo, mais uma vez, trazendo conteúdo para vocês aí. Se esquece de se inscrever e compartilhar com a rapaziada. Comenta, galera, que é muito importante qualquer comentário. Qualquer comentário já vai ajudar. Valeu? O... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.